Não temas, porque eu sou contigo Não te assomas, sou teu Deus de fortaleço Não temas, te ajudo, te esforço Com a destra da minha justiça Não temas, aqueles que envergonhados Confundidos serão os que se indignarem contra ti Não temas, tornar-se-ão em nada Os que contenderem contigo perecerão Porque eu, Senhor, teu Deus Te tomo pela tua mão direita Eu sou e te digo não temas Não temas, não temas Não temas que eu te ajudo Não temas, cantinho Sou eu quem vai contigo Não temas Não temas Não temas, não siga em teu caminho Não temas, não temas Lugares altos, porém rios e fontes No meio dos faros Não temas, pois de deserto eu faço mares E de lugares secos, mananciais Porque eu, Senhor, teu Deus Porque eu, Senhor, teu Deus Te tomo pela tua mão direita Eu sou e te digo não temas Não temas, não temas, não temas Não temas que eu te ajudo Não temas Não temas, não temas Não temas, não temas Não temas, eu te ajudo Não temos que eu te ajudo Não temos que eu te ajudo Oh, Deus, Tu és o Deus poderoso Abraça, Teu irmão Porque eu, Senhor, amei Estou pela Tua mão de jeito Estou decidido não é mais Não tem mais, não tem mais Não temos que eu te ajudo Porque eu, Senhor, amei Te tomo pela Tua mão direita Ouça a palavra do Senhor Estou decidido não é mais Não tem mais Não tem mais Não tem mais que eu te ajudo Porque eu te ajudo Te tomo pela Tua mão direita Eu vou e te digo Não tem mais Não tem mais Não tem mais Não tem mais que eu te ajudo Não tem mais que eu te ajudo Não temos que te achar Te achar Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus